Abra comigo a sua Bíblia, Colossenses capítulo de número 3, vamos juntos ler a palavra do Senhor nosso Deus, nesta noite, que bom né irmãos, que a presença de Jesus está neste lugar, aleluia, aleluia. Vocês imaginam que festa que vai ser no céu né irmãos, você ainda não se embriagou com o Espírito Santo ainda não? A Bíblia nos manda embriagar, encher o Espírito Santo, o que é que vocês acham que Pedro foi tido como bêbado, quando lá no Pentecoste, labaredas de fogo vão cair, o Espírito Santo foi derramado, por que é que vocês acham que as pessoas olhavam e diziam, está bêbado, está bêbado? Porque irmãos, eles começaram a pular, a saltar, a gritar na presença de Deus, mas conscientes, porque o Espírito de Deus não é como o Espírito de Santanás, que toma uma pessoa, arrebata uma pessoa, e ela quebra tudo e depois não lembra de nada. O Espírito Santo não irmão Cláudio, Ele entra dentro de você, e te enche da glória dEle, você pula, você canta, você adora, e sabe de tudo que está fazendo. Não é como aqueles que enchem a cara de piga, de cachaça, de droga, que às vezes rouba do pai, rouba da mãe, tem uns que ir para alimentar o vício, e o homem, na maioria das vezes é dado ao vício, aquele homem que não serve a Deus. A pornografia, a imundícia, a impureza, aquilo que o Hermínio leu aqui, ele entrega aquilo, se nós não servíssemos a Deus, certamente, estaríamos entregue a isso, aos vícios, aos prazeres momentâneos. mas Jesus nos trouxe para a sua presença, para a sua casa, não porque nós éramos bonitinhos, porque às vezes alguém olhava e nenhuma beleza via, e falava, Zé Carlos, gente, tadinho, filho da Maria ninguém, do Zé ninguém. Mas Jesus voltou os olhos em mim, em você, na senhora, e falou, eu quero ir na minha casa, me adorando. Por isso, todas as vezes que você vier na casa do Senhor, venha a adorar. Quem encontrou Colossenses, capítulo de número 3, verso 2, diz assim, Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós, vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vilcompiscência, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas, vem a ira de Deus, sobre os filhos, da desobediência, nas quais, também em outro tempo, andastes, quando vivies nelas. Mas agora, despojai-vos também, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Não lindais uns aos outros, porque, já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, e nem circuncisão, bárbaro ou cita, servo livre, mas Cristo, é tudo, em todos. Amém. Queridos irmãos, só em seu assento, eleitos, talvez, talvez se fosse, para a nossa família, apontar alguém, para ser eleito, para a salvação, cooperador de mim, de repente, não seria eu, nem o senhor. De repente, irmão Cláudio, irmã Beatriz, se fosse, para alguém, votar em nós, nós não estaríamos aqui, mas quem nos elegeu, foi o Senhor Jesus, que nos comprou, que nos chamou, que nos escolheu, e nos trouxe, para a sua gloriosa presença, para sermos um novo homem, e uma nova mulher, como Paulo disse, aos Colossenses, não para que nós continuássemos, andando, nas obras, que andávamos antigamente, quais eram os parâmetros, nos quais nós, baseávamos, as nossas decisões, quais eram as balizas, que nós, nos apoiávamos, para tomar, uma certa decisão, o conhecimento, que tínhamos, antes, de vir a Cristo, e a visão, que tínhamos de mundo, era uma visão distorcida, era uma visão errada, e miope, porque, somente, aquele que recebe, a luz de Cristo, através do seu Evangelho, pode realmente, dizer, eu agora vejo, eu agora enxergo, eu agora estou vendo, por mais, que o crente, atravesse, tribulações aqui, por mais, que passemos, por momentos, de, provações, a ponto, de sermos, provados, como o ouro, que é levado ao fogo, para remover, em Malestina, as impurezas, nós, por vezes, somos levados, a enfrentar, circunstâncias, que parece até, que vai, nos queimar, mas eu quero dizer, uma coisa, para a igreja, nesta noite, a palavra do Senhor, nos garante, que se passarmos, pelo fogo, Ele não nos, queimará, essa ardente, porque, é algo, que as vezes, há de nós, provação, que veio, e que vem, por vezes, da parte de Deus, para o crente, é diferente, de muitas coisas, que ocorrem, no mundo afora, que é da vontade, permissiva de Deus, vivemos, em um tempo, nós, da igreja, do século XXI, estamos, vivenciando, uma fase, que, muitos, jamais, imaginaram, estar, vivenciando ela, alguns, não podem, vir aos curtos, nós temos, o caso da irmã, Nelza, que pela sua condição, não pode estar aqui, nós, temos, alguns outros irmãos, que tem dificuldades, até, em usar, máscara, e, não puderam, estar aqui, e quem, diria, que nós, no ano, de 2000, no começo do ano, a virada desse ano, nós, jamais imaginávamos, queríamos, passar um mês, sem culto, e Marlene, nenhum, aqui, sem nos reunir, e depois, voltaríamos a ver, tem lugares, que nem culto, está tendo, ainda, presencial, e, muitos, estão, se dispersando, muitos, estão, se dispersando, porque, não, tem, aquele, hábito, e, aquele, cuidado, de, meditar, na palavra, do Senhor, na sua casa, e, é bem verdade, que a igreja, precisa de comunhão, é muito bom, nós fazemos, isso em casa, com o operador Levi, ler a Bíblia, orarmos juntos, em família, mas, irmãos, não tem nada igual, quando nós nos reunimos aqui, nada se comparar, isso, e, nós jamais imaginávamos, que enfrentaríamos, tudo isso, mas, Deus tem permitido, essas coisas, mas, o certo, é que, se, nós, quisermos, ir morar nos céus, nós, vamos ter que, mortificar, o que é, mortificar? matar, fazer, perecer mesmo, o que? A nossa carne, os desejos, e inclinações, que nós temos, para o mal, para fazer aquilo, que desagrada a Deus, nós estudamos aqui, a Jéssica ministrou, a aula sexta-feira, e nós falamos, sobre humildade, e sobre, quem estava aqui, humildade, humildade, mansidão, mansidão, isso é fruto, do Espírito, domínio próprio, essa capacidade, que nos dá, é um fruto só, mas imagine, uma laranja, ela tem vários, gomos, então assim, é um fruto do Espírito, é um fruto só, e dentro desse fruto, nós temos, se nós abrimos a Bíblia, aqui em Galatas, capítulo 5, no verso 22, nós vamos ver, como é a vida, e o que tem dentro, e qual é o comportamento, de um homem, e de uma mulher cristã, que modificou, seus membros, para a prostituição, e para a impureza, uma das coisas, que nós precisamos, nos esforçar, e fazer, todos os dias, é pedir ao Senhor Jesus, que desenvolva em nós, esse fruto do Espírito, essa mansidão, é fácil irmãos, ficar calmo, o tempo todo, foi até falado, aqui na escola bíblica, que tem gente que diz, eu sou calmo pastor, eu sou tranquilo, mas não mexe comigo não, não pisa no meu calo, não pisa no meu sapato, eu sou tranquilo, até, que ninguém mexa comigo, eu sou manso, mas agora você quer ver, a outra pessoa, que reside aqui dentro de mim, mexe comigo, você quer ver o velho homem, a velha mulher, que era para ter morrido, se levantar, que eu carrego ela comigo, pastor, é, é aquele crente, que confia mais no revólver, né, na pistola, na força do seu braço, aqui não, aqui tem macho, aqui, aqui tem conhecimento, a Bíblia diz assim, não te estribes, em seu próprio conhecimento, não tropeças nele, o diabo, por vezes, nos tenta, de uma tal forma, eu estava lembrando, ou, ouvindo, e, não sei se eu vou conseguir contar, da forma que ele contou, mas, sem um amigo meu, ele até já pregou aqui, na nossa igreja, que passou por um momento difícil, ele estava trabalhando, em uma outra cidade, que ele mora, e reside hoje, em Santa Helena, ele é nascido e criado lá, e, ele trabalhava, numa cidade, e trabalhando, com leite, ele, cuidava da parte, de distribuição de leite, recepção de leite, e ele estava morando, em Itarumã, que é próximo de Itajá, a ponte, entre Itajá, e Itarumã, quebrou, e um, dos prestadores de serviço, que fazia o transporte, né, aqueles caminhões, de leite, não tinha como passar, para o outro lado, que a ponte estava quebrada, pediu, para que ele, deixasse lá, o caminhão, no local, onde ele apontou, que podia ficar, que seria seguro, e assim o fez, e eles deixaram lá, o caminhão, e olha só, o que que aconteceu, veio um outro, prestador de serviço, de outra empresa, foi lá, e pegou, aquele, não é o caminhão, como é que eu não, não, Cláudio, só o, onde se transporta, lá o leite, só o, o tanque, pegou o tanque, e foi ganhar dinheiro, fazendo serviço, na outra empresa, na verdade, ele praticou o que, um ovo, ele foi lá e mandou, e esse amigo meu, lá de Santa Helena, esse irmão nosso, ficou sabendo, ligou para o chefe dele, falou, olha, aquele tanque, que o prestador de serviço, deixou aqui, aconteceu assim, assim, assado o fulano, da outra empresa, foi lá e pegou, sem avisar ninguém, e está lá, prestando serviço, e, como é que faz? Vai lá na delegacia, presta a queixa, ele, diz que, atravessou o rio, num barco, tinha alguém já esperando ele lá, foi na delegacia, e, o delegado disse para ele, olha, vamos, deixa que eu converso com ele, não vamos abrir em BO não, porque, aqui a gente tem poucas ocorrências, e a gente gostaria de mandar, de manter aqui, esse baixo num de ocorrência, e, então, deixa que eu vou lá e converso com ele, e resolvo, ele falou, não, mas, deixa que eu vou lá e vou, e assim, ficou dessa maneira, esse irmão nosso falou assim, então, tá bom, eu vou esperar, eu vou para a casa do fulano, e espero lá, até a hora do almoço, ok, 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 esse irmão vai embora, e está aguardando a resposta, quando é fé, esse cabra que tinha roubado o caminhão, que na realidade ele tinha roubado, o tanque, já chega gritando, ah, fulano, filho não sei o que, igual aqueles, sabe irmão, se é isso, se é aquilo, e esse irmão nosso falou assim, mas o que é isso, tem um doido aqui fora gritando, e a pessoa que estava com ele, falou, não, é o fulano, é o dono do tanque, é o rapaz que roubou o tanque, pegou o tanque lá, que está aí, esse irmão nosso sai lá na porta, irmão, e cidade pequena, ele contando, vocês sabem como é que é, vai sair todo mundo, rapidinho, vai reunir na cidade inteira, e o irmão está lá ouvindo, só faltou te chamar ele de santo, se é isso, e esse irmão foi enchendo, irmão, foi ficando cheio, mas não é do poder não, pensa alguém te xingando, falando palavrão, falando que você é, que você não é, ele foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, ele conta, e falou, rapaz, deu vontade, de partir para cima dele, e ele conversando com Deus, Jesus me ajuda aqui, eu vou falar, e aí, quando ele abre a boca, ele diz assim, olha, ô fulano, Deus vai te abençoar, e vai te abençoar muito, só que se você não deixar de fazer rolo, Deus não vai deixar você prosperar, e ele assustou, e saiu da boca dele, porque ele queria, realmente falar umas poucas e boas, resultado, o homem falou assim, esse cabatá é doido, ele as costas foram embora, o pessoal da casa lá, onde ele estava, que era de uma outra religião, ele conta que eles eram católicos, não servia a Deus, na mesma igreja que ele servia, é até disseram assim para ele, rapaz, como é que você conseguiu falar daquela maneira? Você calou a boca dele, que graça de Deus foi aquela na sua vida? Sabe o que é isso irmãos? Ele fala, quando você está na graça de Deus, em harmonia com o Espírito Santo de Deus, você fala, eu vou falar isso quando é fé, o Espírito Santo fala, não, você não vai falar isso não, você não vai fazer dessa maneira não, como aconteceu com o profeta, de Araque Balarão, eu vou amaldiçoar, ganhou uns trocados, agora eu vou amaldiçoar o povo de Deus, como é que amaldiçoa quem Deus abençoou? Números 23 e 19, diz que Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Deus falou que vai te abençoar, que vai fazer algo na sua vida, não adianta um macumbeiro, passar a madrugada, perder o sonho, e passar a madrugada inteira fazendo macumba, contra você, contra a sua família, crente não tem medo de macumba, nem de macumbeiro, viu? porque se macumbeiro fosse viver de destruir casamento, a vida de crente, oi irmão, estava enrolado, ia passar fome, mas tão somente que nós vivamos no altar, e sejamos mansos, porque é fácil, quando alguém está falando umas poucas e boas para nós, nós ficar quietinho, principalmente quando a gente não deve nada, é irmão, e crente, ele precisa ser pacificador, a Jéssica falou aqui, crente precisa ser bombeiro, não é o que trabalha no poço de gasolina não, irmão, o crente bombeiro lá no poço de gasolina, chega alguém nele, e fala assim, é fulano, você ficou sabendo? fulano falou mal de mim, é, e eu estou indo lá na casa dele, agora, vou quebrar tudo lá, no bom sentido, não sei se tem bom sentido, vai ver, não quero nem ver a cara, ele falou, ele falou, aí o crente bombeiro no poço de gasolina faz o que? vai mesmo, você não pode aceitar falar isso de você não, irmão, você não é isso não, ele falou, mas aí no caminho, ele encontra o crente bombeiro, aquele que combate incêndio, focos de incêndio, e incêndio mesmo, e ele conta, fulano falou mal de você, e aí o irmão fala assim, mas você procurou saber, rapaz, eu conheço aquele irmão, será, eu creio que ele não falou isso, não irmão, você procurou saber, você foi lá, você conversou com ele, eu vou lá, e ele fala, irmão, não vai não, você orou o primeiro, quem você é, o bombeiro lá do poço de gasolina, ou pacificador? E tem crente assim, lá do bombeiro, lá do poço de gasolina, ele chega com a gasolina lá, e às vezes ele leva até o fósforo, deixa que eu acendo aqui para você, irmão, você tem que falar mesmo, e aí o irmão, às vezes, quando não tem coragem de ir lá, conversar com o irmão, ele vai para as redes sociais, tem gente, não é assim? Será que nós estamos sendo assinados? Tem gente que gosta de se expor demais nas redes sociais, expõe tudo, eu não tenho esse costume, irmão, e eu não acho, você contar uma bênção é bom, contar aquilo que Deus te deu, mas tem hora para tudo, tem gente que, não vou falar não, tomando banho, quer mais? Preparando para ir para o culto, nós somos servos de Deus, partiu igreja, era para ter conversado com o Espírito Santo primeiro, Espírito Santo, estou indo para a tua casa, te adorar a roupa da boa, Espírito Santo, ou será que eu vou, porque irmãos, tem irmãos e irmãs que só chamam a atenção dos homens e das mulheres, mas do Espírito Santo de Deus, é por isso que ele vive vazio, queridos, ninguém consegue satisfazer a ganância do olhar humano, porque o homem é insaciável, glória a Deus, aleluia, mas quando ele renuncia, esses desejos quer mais, para buscar mais de Deus, glória a Deus, ele mata, ele faz perecer os seus membros, que estão aqui sobre essa terra, por algo maior, ele começa a desfrutar também de algo melhor, o homem natural de Israel não entende as coisas do Espírito, ele não consegue discernir, o que é isso, que maluquice é essa, ele vê a Débora pulando e fala, o que é isso, ninguém estranha quando um louco, passa na rua cantando embriagado, quando o outro doido, gastou, pagou, para ver o seu cantor preferido, para ver o seu time, e está lá, a tua leve, porque que ele foi, o fulano fez um gol? Certo são eles, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, sabemos para onde está indo, pergunte um perdido, pergunta para um perdido, para onde ele está indo, para onde você vai, na eternidade, vai passar a eternidade aonde? Ah não sei, é Deus que sabe, Deus sabe mesmo, bem longe dele, sabe mesmo, bem distante dele, porque aqui já vive longe dele, não gosta de nada do que ele gosta, não faz nada do que ele quer, vive na desobediência, Deus sabe mesmo, eles não estão errados não, é Deus que sabe, queridos, nós, deixa eu te dizer uma coisa, quando você vier na casa do Senhor, não fica preocupado com o seu filho, com a sua filha, que ainda não está, na igreja servida ao Senhor, só adore o Senhor, da sua família, cuido eu, diz o Senhor, da sua casa, cuido eu, diz o Senhor, dos seus negócios, cuido eu, diz o Senhor, enquanto você me adora, fora do juízo, é você, quem transforma, quem liberta, você sabe que não, é você, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é, então por que, nem dormir de noite, preocupado, para que perder o sonho, irmão Wagner, a Bíblia diz, que o amanhã, dará conta de si mesmo, Deus vai cuidar de nós, Filipenses 4 e 13, diz assim, tudo posso, fiquem bem, naquele que me, eu quero que você hoje, não deixa para amanhã não, sepulte, aquele, camarada chamado, eu não consigo, gostaria que você sepultasse hoje, não é para fazer velório dele não, aquele camarada chamado, eu não posso, você vai sepultar hoje, e dizer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você pode vencer essa batalha, e você irá vencer, no nome de Jesus, porque você pode tudo, naquele que te fortalece, quem sabe você veio aqui, hoje caminhando, a pé, bicicleta, de carro, não sei se veio o sentido, dor, mas o certo, é que você pode tudo, naquele que te fortalece, o ateu, o ateu, a doa, simplesmente, confia na força do seu braço, no seu conhecimento, no seu dinheiro, e diz, tudo posso no meu dinheiro, tudo posso no meu conhecimento, mas nós seguimos, obedecendo a palavra do Senhor, eu quero orar com vocês, para que dê tempo aqui, confia a sua cabeça, antes eu quero perguntar, se tem alguém, que quer entregar a sua vida, a Cristo hoje, se acabe Jesus, como Salvador, confessá-lo, diante de Deus, pastor, é necessário é, Jesus falou, olha, aquele que me confessar, diante dos homens, eu, o confessarei, diante, do meu pai, não dá, para simplesmente, escolher, seguir a Cristo, e dizer, mas eu vou ficar, nos bastidores, o crente, ele é como um farol, que brilha, em meio a escuridão, onde ele chega, todo mundo percebe, se bem, que tem alguns aí, que são camaleões, né irmãos, querem se adaptar, para o ambiente, são na verdade, covardes, Senhor Jesus, nós oramos a Ti, nesta noite, te louvamos, por ter o nome, escrito no livro da vida, a nossa vida, não pertence a nós mesmos, ela pertence ao Senhor, que fez os céus, a terra e o mar, eu sei que estou aqui, orando com vitoriosos, com vencedores, aqui nesta noite, com pessoas, que tem vencido o mundo, que tem vencido o pecado, que tem vencido, afrontas, são pessoas, ó Pai, que as vezes, em suas mentes, Satanás os ataca, as vezes, no seu trabalho, Satanás os ataca, e os manda desistir, mas eu sei, que o Senhor, os chamou, não para desistir, no meio da caminhada, mas para ir até o final, e eu sei, que nós podemos tudo, no Senhor, que nos fortalece, Senhor, eu quero repreender, neste momento, todo o vento, contrário, que assopra, contra estas famílias, vai declarar aqui, portas abertas, em meio a esta pandemia, faz prosperar, a sua igreja, em meio a esta pandemia, faz avançar, a tua igreja, em meio a esta pandemia, Senhor, certamente, tem alguém aqui, pensando Senhor, que quer trocar, o seu carro, abre esta porta, abre esta porta, toma posse disso, meu irmão, Senhor, tu és o dono, do homem da prata, faz prosperar, o trabalho, deste homem, abençoa a vida financeira, desta igreja, pai, o Senhor é poderoso, para abrir portas, onde não tem, abre Senhor, uma porta, que através dela, venha a bastância, e prosperidade, sobre a vida, do teu filho, sobre a vida, da tua filha, sobre este casal, sobre esta família, em nome do Senhor, Jesus e Nazaré, eu quero repreender, ó pai, todo o mal, que atinja a saúde, que acomete a saúde, do meu irmão, e da minha irmã, o emocional, o sentimental, seja curado, agora seja restaurado, em nome do Senhor, Jesus, em nome do Senhor, Jesus e Nazaré, e da minha irmã,